Música Agentes penitenciários flagraram duas pessoas que tentavam entrar com bebidas durante a visita nesse domingo na cadeia pública de Manaus. A informação era de que uma festa seria realizada. O material foi apreendido, mas a Secretaria de Justiça, ainda pura, quem encomendou as bebidas. Hoje pela manhã, mais uma pessoa foi executada, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Dessa vez, o crime aconteceu na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Teomário Souza Costa, de 40 anos, bebia com os amigos nesta esquina quando foi assassinado com dois tiros. O crime, segundo a polícia, teria sido motivado por vingança de traficantes da área. A vítima está envolvida num suposto assassinato de um traficante da área há um ano atrás, onde ele foi o autor de várias facadas nele que veio a óbito. E provavelmente esteja relacionado a esse homicídio que ele cometeu. O suspeito teria descido de carro por esta rua e subido a pé só para cometer o crime. Ele fugiu e não foi identificado. O caso é investigado pela polícia civil. E em Parintins, quatro homens assaltaram o mercadinho e ainda tentaram matar a comerciante. Tadeu de Souza tem as informações. Tadeu. Marcela, o delegado Reinaldo Filgueiras, que reassumiu nesta manhã a terceira delegacia interativa de Parintins, terceiro DIP, disse agora há pouco que os investigadores já têm pista dos quatro elementos que assaltaram o mercadinho na zona leste de Parintins. Nós já temos informações dos suspeitos, inclusive temos uma equipe que já foi empenhada nessa situação e vai ser questão de horas. Nós vamos encontrar esse meliante, trazer aqui para a delegacia e fazer os procedimentos que nós já estamos acostumados a fazer. O assalto aconteceu no final de semana. Quatro homens de moto chegaram ao local. Mesmo sem nenhuma reação, um dos bandidos tentou matar a proprietária do estabelecimento. Deixei ela mais um funcionário que trabalha com a gente. Por volta das oito e meia, eu fui comunicado que elementos desconhecidos entraram e anunciaram assalto e deram uma estocada nela. Marcela, a comerciante está internada no hospital Padre Colombo. Está em observação e pode ser removida para Manaus a qualquer momento. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Obrigada, Tadeu. Começaram hoje as aulas para crianças do ensino infantil de algumas creches e escolas particulares. A fase é de adaptação para os pequenos e também para os pais. As férias acabaram e agora uma nova fase inicia. Ficar longe dos pais é uma tarefa difícil para os pequenos e para os adultos, então, nem se fala. A gente fica um pouco ansiosa, apreensiva, chorou um pouco, mas já está calma, graças a Deus. Já bateu uma saudade. Mas é isso aí, vai começar as aulas. Tem que vir com cena, tem que vir estudar. Esta mãe tenta fazer a filha entrar na sala de aula, que não é a mesma do ano passado. Vai lá, bateu a aula. Ano passado ela era da sala verde, agora passou para a sala vermelha. Então, tem essa adaptação, né? A criança logo que chega, ela volta, quer voltar para onde ela estava. E como mudou, elas sentem um bocado esse retorno. Para eles, tudo é novo. O ambiente, os coleguinhas e a professora. O Albano Máximo, de um ano e oito meses, estranhou a escola. As professoras tentam e ele só se acalma ao som do violão. O pequeno quer conhecer mais de perto o instrumento. A música vem e mexe com o sentimento das crianças, deixa as crianças mais calminhas para começar a aula, para as atividades. Nesta outra sala, os alunos cantam e este aí viaja na imaginação. Eles têm uma semana para se adaptar e a Beatriz encara bem o desafio. Literalmente, com a mão na massa, ela brinca e modela o que aprendeu no ano passado. Você está fazendo o que com a massinha? O meu. Para esta diretora, ficar distante dos filhos por causa da escola é necessário. As crianças se adaptam bem às mudanças, mas os pais precisam auxiliar no processo. Geralmente, as crianças que dão mais trabalho são aquelas que os pais estão mais inseguros. Então, a primeira sugestão que eu dou para os pais é que eles aceitem, gostem e confiem na escola que eles escolheram. Confiou, gostou, isso daí já é um ponto de partida importante. Porque essa segurança dos pais, ela é passada para os filhos. Se os pais estão tranquilos, os filhos vão ficar tranquilos. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto